Com a medida do governo, quem tem uma dívida pagando mais de 15% ao mês em cartão de crédito vai poder substituir esse crédito pelo consignado, uma modalidade de operação que tem o menor custo do mercado. Baixar juros é uma coisa ótima, é o dinheiro que vai entrar no meu bolso. Para servidores públicos, o teto para a taxa de juros nas operações de crédito consignado caiu de 34,5% ao ano para 29,8% ao ano. Ao mês, passou de 2,5% para 2,2%. Para aposentados e pensionistas, o teto da taxa de juros teve redução de 32% para 28,9% ao ano. Ao mês, o percentual do consignado caiu de 2,34% para 2,14%. O corte também vale para o cartão de crédito. A taxa passa de 3,36% para 3,06% ao mês. Para substituir uma dívida pelo crédito consignado, é preciso ter, no mínimo, entre 20% e 30% do contrato já pago. E o primeiro passo é se informar sobre o saldo devedor. Essa gerente de uma empresa financeira explica como fica a substituição do empréstimo de quem financiou a juros mais altos. Pega o saldo devedor no banco de origem, procura um outro banco ou uma financeira. Essa financeira vai fazer a pesquisa de mercado para ele, para ver qual o banco que tem a taxa mais baixa que cubra o saldo devedor dele. Tem que pesquisar entre as mais de 50 instituições financeiras que oferecem esse serviço e que são credenciadas pelo INSS, qual a que oferece a melhor taxa de juros, ou seja, aquilo que vai ter o menor impacto no seu pagamento e, portanto, que ele consiga fazer um bom negócio. Com a medida, o governo estima que o pagamento de juros das novas operações por parte de servidores pensionistas e aposentados seja reduzido em até 3 bilhões e 700 milhões de reais. É um momento que nós estamos com a economia nesse processo de transição entre uma recessão, que foi a maior recessão da história, medida da economia brasileira, e o início da retomada do crescimento. Então, algumas medidas nesse sentido estão sendo tomadas e outras, com certeza, virão, de modo a abrir espaço para que as famílias voltem a ampliar o seu consumo, tenham redução dos custos financeiros e que a economia brasileira volte a crescer rapidamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.